O Vagabundo Ele não quer nada não Ele quer viver sua ilusão Lá vem o vagabundo andando pela estrada Trabalhando em tudo, comendo boiabada Ele só quer ser feliz Ele só quer ser o que sempre quis Lá vem o vagabundo andando pela rua Comendo quase tudo, perda de noite Ele só quer liberdade Ele quer viver a espontaneidade A sua verdade Com a realidade Ser ou não ser Eis a questão Viver ou padecer Viver ou padecer Na escuridão A escuridão A escuridão Lá vem o vagabundo andando pela rua Comendo quase tudo, comendo quase tudo Verdade boa e crua Ele só quer liberdade Ele quer viver a espontaneidade Ele quer viver a espontaneidade A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão